A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Analisando a própria condição espiritual em que vivemos e buscando o concurso, as ferramentas, o estudo constante da doutrina espírita e do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na qualificação de nossas vidas. Então para nós encarnados, que temporariamente carregamos esse fardo pesado, essa vestimenta corpórea mais densa, sendo espíritos e como espíritos fomos criados antes da existência do corpo e na decrepitude do corpo permaneceremos na vida imortal ainda mais vivos. E é por isso que nós precisamos, costumeiramente, buscar o refazimento, a reestruturação das energias psíquicas como alimento para alma. Alma, segundo Allan Kardec ensina, o espírito encarnado. Então é preciso buscar, de alguma forma, refazimento. Daí a necessidade do sono físico, daí a necessidade de esparecermos, de entrarmos em contato com a natureza, de observarmos a obra da criação de Deus e sentirmos a presença das suas leis naturais, do exercício da oração, da palavra amiga, do sorriso. Todas essas singelezas estabelecem, na verdade, recursos de transcendência. Vamos entender o que é a transcendência, meu caro ouvinte? Esclarecendo o conceito. Transcendência, meu caro ouvinte. A um nível espiritual ou filosófico, a transcendência está relacionada com aquilo que está mais além do mundo natural. O transcendente está associado ao imortal, ou ao essencial. Transcender é sobressair, alcançar de uma maneira ou de outra, algo que está fora dos limites que impõe o corpo. Então é assim que nós, espíritos, que independemos do corpo, porque são vertentes diferentes, o que é espírito é espírito, o que é corpo é corpo. Sem a transcendência, nossos espíritos permanecem como que aviltados, sobrecarregados, com aquele cansaço que não é físico, mas é emocional, é psíquico. Então nós precisamos transcender. A transcendência pode acontecer de algumas formas. Há pessoas que vão buscar transcender por meio de esportes radicais. Então o saldo de uma ponte com um elástico pendurado nas pernas é o bang jump. E sentem aquela sensação de queda, a vertigem e a proximidade da sensação da morte. No paraquedismo, no asa delta, ou tem pessoas que transcendem por meio da dança. Movimentam-se dentro de uma proposta vinculada a um, a condição sonora da frequência de uma música e sentem transcendência. Divertir-se numa montanha russa ou cair no famoso kabum de sensação de queda livre é aquela sensação de transcender. Mas também podemos transcender por meio da oração, pela meditação, pela reflexão da mente através de uma elevada fonte de leitura, que nos direcionem aos valores do espírito. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós espíritos precisamos, vez por outra, afrouxar esses laços com o corpo físico mais denso. Porém, de acordo com a intenção e objetivo da transcendência, nós vamos estabelecer conexões comprometedoras, por exemplo, o recurso do uso de substâncias tóxicas, de substâncias alucinógenas, que venha nos tirar a consciência, faz com que o espírito afrouxe esses laços. E vamos transcender, mas de forma gravíssima e comprometedora com os valores de conexões das sensações mais densas, da sensualidade, da animalidade, do instinto ainda vigorado pelas forças físicas. E isso nos afasta das leis naturais. Nós podemos dançar com a intenção de um propósito digno, de alegria, de satisfação de estar com os amigos, mas sem a necessidade de entorpecer a consciência pelo uso do álcool, ou do tabagismo, ou qualquer substância que faça-nos sentir a transcendência, mas com um mecanismo de dependência física. É nessa distinção que nós vamos estabelecer o concurso da conexão com o mundo espiritual e com individualidades do mesmo propósito, tornando-nos assim presas fáceis às vezes pelos processos de conexão obsessiva e que nos tiram a liberdade de escolha, porque eles passam a escolher por nós. Então vamos transcender sim, meu caro ouvinte, mas com as conexões saudáveis da consciência. Vamos escolher o concurso que nos faça transcender, mas que nos permita manter a saúde do espírito. No Antigo Testamento, sabe-se que o rei Davi dançou para expressar sua gratidão a Deus. Olha a diferença, o rei Davi dançou, mas com a intenção de expressar sua gratidão a Deus. Os saltos e danças de Davi diante do Senhor foram expressões de alegria e de louvor a Deus. A dança ou acrobacia realizada por Davi, descrita no livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, foi uma forma de regozijo religioso. Uma expressão da alegria na ocasião de retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. O rei Davi e toda a casa de Israel trouxeram a Arca do Senhor com brados, de alegria e entusiasmo, com trombetas, e Davi dançou. Dançou diante do Senhor. Ele tomou o lugar de um escravo na cabeça da procissão para expressar sua honra a Deus. Seu desejo de ser o escravo do Senhor mostra os verdadeiros propósitos e intenção da sua adoração. Então veja, meu caro ouvinte, que o rei Davi transcendeu de alegria, de satisfação, movimentando seu corpo, mas sem nenhum entorpecimento físico e com a escolha de realizar aquele propósito na intenção de louvar, de adorar, de agradecer. Então nós podemos assim também proceder, manifestar a nossa alegria. Que o espírita, meu caro ouvinte, é uma pessoa normal, que se diverte, que busca entretenimento. Mas nós não temos a necessidade do entorpecimento para fantasiar as nossas alegrias. Porque a nossa alegria, ela é cristã, ela é sincera, ela é natural, ela é espontânea, sem as conexões das necessidades doentias, daqueles que se comprasem ainda com a sensualidade, com os excessos e com os prejuízos físicos que estabelecem condições prejudiciais para o espírito. Há 500 anos, mais ou menos, consta que 400 pessoas dançaram um mês sem parar até a morte. Sim, meu caro ouvinte, no ano de 1518, ocorreu um dos fatos mais estranhos e misteriosos já documentados pela história da humanidade. Centenas de pessoas dançaram sem parar e aparentemente sem qualquer controle sobre seus corpos, até a morte. Às vezes, nós curtimos uma saída à noite para realizar entretenimento, para dançar. Às vezes, até o amanhecer, muitas vezes, as pessoas escolhem esses mecanismos de entretenimento. Mas, provavelmente, essas pessoas nunca alcançarão o nível dos habitantes da cidade francesa de Estrasburgo, que dançaram até a morte no século XVI. Note que morte aqui não é a força de expressão, não, meu caro ouvinte. As pessoas realmente desencarnaram. O comportamento bizarro começou a se espalhar em uma semana. 34 pessoas estavam dançando também. Em um mês, o número chegou a 400 pessoas. E nada fazia com que elas parassem de dançar, nem mesmo a morte de alguns por exaustão ou ataques do coração. Um jornal da época informou que 15 pessoas chegavam a morrer por dia. Médicos e astrônomos da época concluíram, superficialmente, que a epidemia era uma doença causada por sangue quente. Os habitantes saudáveis construíram palcos e levaram músicos ao local, pensando que a crise cessaria se fosse estimulada. A ideia se mostrou uma tragédia quando perceberam que mais pessoas se sentiam convidadas a se juntar aos dançarinos, aumentando a epidemia. O que a doutrina espírita tem a nos explicar sobre isso? Vamos continuar no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail MEO arroba rádio rio rio de janeiro ponto AM ponto BR ou pelo WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos Voltamos agora, caríssimos ouvintes, para o segundo bloco. Hoje estamos abordando a questão da necessidade da transcendência do Espírito. O Espírito pode realizar a transcendência pela oração, pela reflexão de uma boa obra, pelo trabalho do bem, pelo sorriso, pelo canto, pela oportunidade de alegrar-se entre amigos, transcendendo assim de forma saudável, ou transcender comprometendo-se gravemente com os mecanismos obsessivos, quando buscando nos excessos e nos entorpecimentos pelo uso das drogas, pelos alucinógenos, pelo alucinógenos, pelo álcool, pelo tabagismo e pelos excessos de toda sorte com proposta de sensualidade, fazendo com que o corpo físico apresente necessidade de restabelecer uma falsa alegria momentânea. Estamos analisando a epidemia que levou à morte de mais de 400 pessoas na cidade de Estrasburgo, na França. Depois de quatro meses de dança ininterrupta e várias mortes, a epidemia parou de repente, da mesma forma que começou, e as pessoas retornaram à sua vida normal. Durante séculos, especialistas discutiram se a epidemia era uma doença real ou um fenômeno social. As evidências acabaram apontando que a epidemia era uma espécie de contágio cultural, que atinge populações que passam por extrema dificuldade, fazendo com que elas queiram dançar até perder a cabeça. O evento se repetiu em mais algumas cidades ao longo dos anos, mas os estudiosos ainda não conseguiram entender com toda certeza o que de fato aconteceu. O que a doutrina espírita pode nos explicar acerca de uma ação em que as pessoas estão dançando sem a própria vontade, se enxergam movimentando os próprios corpos, gritam por socorro e misericórdia para que a retirem dessa condição. Mas ninguém consegue tirá-las desse processo, e como uma convulsão, como um processo ininterrupto, levaram o espírito até o desencarne. Vamos entender o que é a subjulgação, meu caro ouvinte. A obsessão por subjulgação. Em cada caso de alienação obsessiva, encontram-se razões propelentes que caracterizam especificamente o processo. Em razão disso, apesar de a gênese serem as faltas morais do enfermo e o agente, a entidade desencarnada, os móveis, predisponentes e preponderantes, variam de acordo com cada pessoa. A terapêutica, embora seja genericamente a mesma, seus resultados variam segundo os pacientes. Suas fichas comprometedoras com o passado e os esforços que empreendem para destrinçarem a trama em que se envolvem. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal. Na razão direta em que o invasor assume a governança. É mais grave quando se trata do espírito mais lúcido, cuja técnica e intelectualidade que se assenhoreia dos centros cerebrais com a imposição de uma deliberação bem concentrada nos móveis que persegue, manipulando com habilidade os dispositivos mentais e físicos do alienado. Assim, a subjulgação pode ser física, psíquica e simultaneamente fisio-psíquica. A primeira não implica na perda da lucidez intelectual, porquanto a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se negue à obediência, a ceder à violência que o oprime. Foi o caso da dança. Nesse caso, podem irromper enfermidades orgânicas, por se criarem condições celulares próprias para contaminação por vírus e bactérias, ou mesmo sob a vigorosa e contínua ação fluídica, dilacerando-se os tecidos fisiológicos, ou perturbando o metabolismo geral, com singulares prejuízos físicos. No segundo caso, o paciente vai dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completa lucidez, o que não afeta o espírito encarnado propriamente dito, que experimenta a injunção penosa, pela qual purga a irresponsabilidade dos delitos passados. Perde temporária ou definitivamente, durante a sua atual encarnação, a área da consciência, não se podendo livremente expressar. Um contínuo aturdimento o toma. A visão ou a audição, como os demais sentidos, confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas, que registra desordenadamente na esfera da física, condição física e espiritual do encarnado. O espírito encarnado movimenta-se num labirinto que o atemoriza, algemado a um adversário que lhe é impenitente, maltratando-o, aterrando-o com ameaças cruéis, em parasitose firme na desconcertada casa mental. Por fim, assenhoreia-se, simultaneamente, dos centros do comando motor e domina fisicamente a vítima, que lhe fica inerte, subjugada, cometendo atrocidade sem nome. Nos processos obsessivos, não deixemos de repeti-lo, estão incursas na lei as pessoas que constituem o grupo familiar e o social do paciente, aí situado por necessidade evolutiva de resgate para todos. Esse é um objeto de muito estudo que devemos buscar na doutrina espírita, meu caro ouvinte. Sugerimos o livro dos médiuns, o capítulo 23, para estudarmos esses processos. Chegamos ao momento de falar ao seu coração. Mensagem ao coração Do livro Cera dos Médiuns, psicografia Francisco Cândido Xavier, Obsessores Obsessor, em sinonimia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém Que nos participou a convivência profunda No caminho do erro A voltar-se contra nós Quando estejamos procurando a retificação necessária No procedimento de semelhantes criaturas A antipatia com que nos segue É semelhante ao vinho do aplauso Convertido no vinagre da crítica Daí a necessidade de paciência constante Para que se lhe regenere as atitudes Considerando desse modo Que o presente Continua o pretérito Encontramos obsessores reencarnados Na experiência mais íntima Muitas vezes estão rotulados com belos nomes Vestem roupa carnal E chamam-se pai Ou mãe Esposo Ou esposa Filhos Ou companheiros familiares Na lareira doméstica Em algumas ocasiões Surgem para os outros Na apresentação de anjos Sendo para nós Benemerentes verdugos Sorriem E ajudam Na presença de estranhos E a sós conosco Dilaceram e pisam Atendendo sem perceberem Ao nosso burilamento E na mesma pauta Surpreendemos Desafetos desencarnados Que nos partilham A faixa mental Induzindo-nos A criminalidade Em que ainda persistem Espreitam-nos a estrada Afeição de cúmplices Do mal Inconformados Com o nosso anseio De reajuste Recomponde Mil modos diferentes As ciladas de sombra Em que venhamos a cair Para reabsorver-lhes A ilusão Ou a loucura Recebe, pois Os irmãos Do desalinho moral De ontem Com espírito de paz E de entendimento Acusá-los Seria o mesmo Que alargar-lhes A ulceração Com novos golpes Crivalos De reprimendas Expressaria indução Lamentável A que se desmereçam Ainda mais Revidar-lhes A crueldade Significaria Comprometer-nos Em culpas Maiores Condená-los É o mesmo Que amaldiçoar A nós mesmos De vez Que nos acompanham Os passos Atraídos Pelas nossas Imperfeições Aceita-lhes A injúria E o remoque Violência E desprezo De ânimo Sereno Silenciando E servindo Nem brasa De censura Nem fel De reprovação Obsessores Visíveis E invisíveis São Nossas Próprias Obras Espinheiros Plantados Por Nossas Mãos Endereça-lhes Assim A boa Palavra Ou Bom Pensamento Sempre que Preciso Mas não Lhes negues Paciência E trabalho Amor E sacrifício Porque só A força Do exemplo Nobre Levanta E redifica Ante O sol Do futuro Emmanuel Para os nossos Corações Tenhamos a Coragem Meu caro Ouvinte De assumirmos A responsabilidade Das consequências Daquilo que nós Provocamos E vamos buscar No pensamento Renovado No perdão Na luz Do trabalho Do bem Na perseverança A oportunidade Do reajuste Com aqueles Que Deus permite Comungar Conosco Seja Material Encarnado Seja espiritual Força E coragem Luz E paz Ao seu Coração Um grande Abraço E até O próximo Programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade e Obsessão E Música A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Estabinho A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro